Um amor tão nosso Juntos construímos um mundo inteirinho de amor meu e seu Você me faz bem todos os dias e me enxerga do jeito que eu realmente sou Seu amor por mim é uma inspiração de divina luz e poesia Você é um anjo bom que veio para iluminar a minha vida com amor Esse amor tão seu, meu, nosso, tenho certeza que nunca terá fim Exagero quando falo do nosso amor porque sou imensamente feliz Você mora em meu coração, você é o meu mundo, meu amor, minha emoção, te amo demais Tchau, tchau